As melhores frases de forró dos Bass Weedle, do forró Junior Bass Groovador e muitos outros do forró contemporâneo. Cara, o que eu vou entregar nesse vídeo aqui, se eu não entregar até o final aqui, grandes frases pra você virar um... arrebentar no forró, você pode me xingar, pode sair do canal, não tem problema, porque eu vou passar tudo aqui, cara, de forró. Eu vou passar grandes frases do Junior Bass Groovador, que é um baixista que improvisa muito, que ele coloca ali frases, uma diferente da outra, só que tem algumas frases ali que é carta coringa, que ele usa bastante. E eu vou ensinar aqui, quando você for tocar forró, coloca essas frases aqui, cara, que é excelente pra dar, né, aquele swing lá no forró contemporâneo. Então bora lá. Essa música aqui é em Lá Maior, então vai tocar Ré Maior, Mi Maior, Dó Sustenido Menor, entendeu? Ela vai seguir bastante essa sequência aí, essa cadência. Uma das metodologias que eu uso é ensinar de começo poucas notas, e quando você vê, você já está tocando a frase inteira. Você tem que entender por que cabe aquela frase ali, e por que aquela frase está naquele contexto. A música vai ficar Ré Maior, Mi Maior, Dó Sustenido Menor, Ré Maior. Vai ficar nessa cadência. Então a primeira coisa, você tem que ter a base ali, que é a quinta. Lembra até um pouco, né, a Xé e outros ritmos aí. Mas começa isso daqui. Ré, Ré, Lá, Lá, Ré, Ré, Lá, Lento. Ré, Ré, Lá, Lá, Ré, Ré, Lá, Lá. É uma das bases, dos pilares. Você vai pegar também a terça. Então, Ré, Ré, Fá, Sustenido, Fá, Sustenido, Ré. Isso daqui. Então vai ficar Ré, Ré, Lá, Lá, Ré, Lá, Lá, Ré, 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 Fá, Sustenido, Fá, Sustenido, Ré. A levada. Consegue pegar isso daqui? Depois, mesma coisa no Mi maior. É o mesmo desenho. Mi, Mi, Si, Si, Mi, Sustenido, Sustenido, Mi. Então vai ficar assim, ó. Então vai ficar assim. Depois, Dó Sustenido. Dó Sustenido, Só Sustenido, Só Sustenido, Dó Sustenido, Mi, Mi, Dó Sustenido. Nessa levada, não pode ser robótico, não. Eu sei que muito iniciante vai tocar robozão. Não, tem que ser swingado. Então vai ficar assim, ó. Lento. Beleza? Agora, uma frase que ele coloca em todos os acordes que ele toca, ele consegue colocar e fica muito excelente esses intervalos. É o seguinte, o Júnior Grovador, ele toca Ré maior, ele pega aqui, ó. Dó Sustenido, Ré. Só Sustenido, Lá. Ré, Mi, Si, Ré. Tipo. Entendeu? Lembrando bem que no curso VIP eu passo tudo isso completo de forró e até a timbrage pra você timbrar o seu baixo e ficar com cara de forró. Isso daqui pode tocar no Mi maior também. Em Mi ele pega Ré sustenido, Mi, Lá sustenido, Si, Mi, Fá sustenido, Dó sustenido, Mi. E o interessante, você vai tocar no contratempo isso. Você está lá, tipo. Ou. Você não pode esperar, não pode demorar, tipo. Em Dó Sustenido, mesma coisa. Mas aí muda um pouquinho aqui, ó, pra não ficar muito fora. Os outros sides. Dó Sustenido você pega. Dó, Dó Sustenido. Depois. Fá Sustenido, Sol Sustenido. Dó Sustenido. E o Ré. Tipo. Beleza? Agora vamos passar a frase inteira que ele coloca ali, que fica muito legal. Ele faz aqui. E ele faz isso, encaixa em qualquer acorde. Então, se você está no Ré maior, você faz isso daqui, ó. Que é o seguinte. Em Ré maior, você faz Sustenido, Lá, Dó, Lá, Ré, Dó, Lá, Sustenido, Sol, Mi, Ré, Si, Ré. Dá pra usar em tudo. Principalmente em Dó Sustenido, que vai cair bastante meio tom. Dó Sustenido, Ré, né? Ali o Sol Sustenido e o Fá Sustenido. Também ali o Si e o Dó Sustenido. Então, tipo. Fica massa demais. Em Dó Sustenido fica. Dó Sustenido fica. Sol Sustenido. Si. Sol Sustenido, Dó Sustenido, Si, Sol Sustenido, Sol, Fá Sustenido, Ré Sustenido, Lá, Dó Sustenido. Em Ré fica. Ré fica. Sol Sustenido. Lá, Dó, Lá, Ré, Dó, Lá. Sol sustenido, sol, mi, ré, si, ré Ah, eu não quero usar ali outside Então você pode fazer o seguinte Você pode usar só no comecinho outside para começar Por exemplo, em ré, você faz Sol sustenido, lá, dó, lá Ré, dó, lá, sol, mi, ré, si, ré Lá, ré, vai ficar assim Presta bem atenção Passar lento Entendeu? Para não chocar muito Mas você pode também cromatizar bastante E você pode pegar essa mesma frase aqui na região aguda Para ficar mais evidente nessa região aqui Mudando algumas notas, mas a mesma rítmica Que é o seguinte Fá sustenido, sol sustenido, si Sol sustenido, dó sustenido, si Sol sustenido, fá sustenido, lá Fá sustenido, mi, dó sustenido, si Que é o seguinte Fá sustenido, sol sustenido, si Sol sustenido, dó sustenido, si Sol sustenido, fá sustenido, lá Fá sustenido, mi, dó sustenido, si Então você está lá assim Tem que ser rápido, né? Então você pode tanto fazer aqui Beleza? E aí você faz no contratempo muitas vezes Tipo assim Entendeu? No Ré você pega Só sustenido Lá Dó Só sustenido Lá Olha quantas notas, cara O Júnior Gravador pega bastante assim Tá lá Entendeu? Ré ele pega Bem aqui também Ré sustenido Mi Lá sustenido Si Mi Fá sustenido Dó sustenido Mi Sem sustenido E aqui também Bastante aqui Do Mi para o Dó sustenido Faz aqui em Ré Ré, 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 Ré Entendeu? Você vai ver Eu vou usar tudo isso daqui Nesse groove agora Que é Ré maior Mi maior Dó sustenido menor Tá bom? E olha Sempre Não perca a base Não fica a musta lá Não, volta pro groove Aias Troca 1 Não E� ironic Fim Você Tego 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto